Ah, eu consigo as armas, hein? Ou o que? Você já tá com sua arma? Não tô. Não tá? Não. Não tô. Tá. Que os meninos ia trazer? Você vai ter que fazer o seguinte. Na hora que eles entrarem nessa porta vermelha, eu acho que eu vou ficar cravado com a minha arma ali na mesinha. Tu vai pular na frente e vai ser peito de ferro. Tá bom. E o resto eu faço, deixa comigo. A única coisa que você precisa é absorver o máximo de tiro possível sem ter que fazer nada. Só absorver o máximo de tiro possível eu já tô feliz. Tipo assim. Passa a lockpick pra alguém e vem olhar, entendeu? Não, mas posso falar como é que foi? Porque aí você vai falar assim. Ah, não. Então é válido. Uhum. Tô eu andando pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Tô fazendo nada. Uhum. Aí passei na frente da muneja e falei assim. Mano. Imagina se eu entro aqui do nada e consigo roubar. Mas assim. Já tentei três vezes. Hoje não vai ser agora que vai dar bom. Que eu tô com essa randola aí andando pra cima e pra baixo. Aí eu fui e entrei aqui. Pum. Deu bom. Aí eu lembrei o quê? Passei uma arma hoje pro maluco que queria se matar na ponte. Tava sem munição. Tava sem arma. E ainda por cima. Essa aí também não tem nenhuma munição pra se proteger. Passei uma arma ali, gente. É Lai. Você é Lai da praça até 6 da manhã? Uhum. Olha aí o nome da menina. Lai da praça. Vai tomando rápido. E aí? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? É Lai da praça que fica até 6 da manhã. Está Lai da praça até 6 da manhã. Até 6 da manhã. Mano do céu. O vulgo. Que é surtada. Que baixa Lai 360 no salão do namorado com o zap. Mano. Como é? Calma aí. Não. Que papo é esse, velho? A gente tava até esses dias, até as sete da manhã, com o baiano, conversando, sabe? E aí a gente falou sobre toxicidade, e a baiana falou, ah, eu não vou mais ser tóxico, não sei o que lá. Aí a gente tava zoando, falando que o certo é baixar rastreador, colar Whatsapp, etc. Meu Deus do céu. Eu falei que eu não deixo nem conversar com a outra mulher, velho. Porque se houver, tá bom. Não, não pode, realmente. Só homem. Acabo com a vida da outra mulher, velho, não acabo. É, tá ficando aqui também, tá ligado? Sim, sim, é facada no bucho. É. Se eu vejo na situação dessa, eu já logo deixo careca. Roubei, hein, pessoal, roubei. Calma, hein, não fiquem nervosas. Calma. Ai, meu Deus. Tá, você tá com munição aí, ô, 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 da seis da manhã? Ô. Cara, essa menina não responde, bicho. Tô aqui, mano, tô escutando. Ô, bandido do Porsche. Vou tirar ele aqui agora, pessoal. Coloca ele no cantinho aí, boa, boa. Ô, tem como a gente fazer isso aí rápido, que eu acho que eu vou ficar com sede. Pode ser rápido, pode ser rápido. Pô, galera. Meu amigo, isso aqui é um fleca? Que tanto de gente é esse? Mano, tô achando que eu roubei o Banco Central. Que tanto de oficial é esse aqui, velho? Que tanto de policial que tem ali fora, velho. Pior que eu tô malzona de saúde, tá? Tô tentando pensar assim, né? Qual a chance de dar merda isso daqui pra mim, de zero a dez? De zero a dez? Ah, tá bem pouco. Dez. Acho que dois a três. Acho que dez. Um amarrado ali, como que é? Nada, nada. Sei se você tá comigo. Sempre que você estiver comigo, você tem carta branca, entendeu? Tu pode falar isso aí? em voz alta, assim, só pra ter uma garantia? Tá comigo, tá com Deus, tá com Deus. Graças a Deus, ó. Que benção. Vai lá negociar lá, mano. Vocês não vão fazer nada? É só eu que vou fazer tudo. Opa, e aí, meu parceiro? Opa, tranquila. Então, como a gente sobrou o balão aí um pouquinho, vocês não sabiam que... Tô mal de saúde demais. Vai peidar? Você tá peidando? É, entra lá, a gente vai contar tudo isso. Não toma, né? Eu bato no peito, eu bato no peito. Cara, até ver, bater no peito é bom. Agora tomar aqui. Galera, se prepare aí, que daqui 30 segundos vai começar, hein. Aí, ó. Porta é eu, porta é eu. Tá, beleza. Porta é tu. Onde nós vamos deixar a da praça? A da praça já morreu. Quem começou? Ela já desmaiou. Cadê ela? Não, não, não. De esquerda, pô. Ela tá ali na escolinha. Vamos confiar que ela é boa. Começou. Morreu, pô. Não sei se ela é da praça que ela não pode matar. Caralho, o cara já tá aqui, mano. Ó, o cara tá no peito. Já foi, não sei. Mano, acho que ela já tomou, tá? Meu Deus, ainda bem que ela se garante. Ainda bem que ela se garante e bate no peito. Foi um aqui já. Tomou só um teco. Vai acabar ou não. As dicas do corpo. Super rar-se, cara. Não sei se você tem uma dor. Você nunca lhe apreten a Sid ömeros três. Não sei se você não forhar, não sei se você não perde. Mentira que você matou dois E ainda danço pra ele aqui, ó Pra chamar ele, ó Pó vinho Pó vinho que o bonde tá querendo O bonde tá querendo Ele tá querendo E eu quero que todo mundo que aposta quanto vai no toma, toma Em vez de tomar, toma, toma, toma Posso colocar a música? Eu acho que a tática reserva tá foda também Ah, vai chorar Vou colocar a música Dá tempo Mano, eu sei que tudo Que ele tá logrando muito Pó vinho que o bonde tá querendo É muito rodar de viola do Não toma É, fala que não É, fala que não É, fala que não É, fala que não É engraçado É porque dessa vez Os caras sempre demoram Eles veem tão rápido, sabe Tipo assim, eles veem Veio achando que tava fácil, né É, achando que tava fácil, entendeu É bom que já volta Já volta de onde veio Vai, né Pode morrer Pescaro, ele tem que vir com toda a mira do mundo Ó, não adianta ele vir não Tem que vir com muita mira Ele tá com medo, viu Ele tá com medo Vem com muita mira Se você vier com pouca mira Você vai tomar só um Igual suas amigas aqui, ó Quer que o Rush nele Dê só um na cara? Você se garante? Ô, porra, amigado Mas, porra, não é mais fácil Tu esperar ele vir Pra tu fazer os três kills aí E sair feliz Eu já vi que ele tá querendo Fazer esse joguinho de paciência Eu não tenho muita paciência não, Otay Eu vou pras cabeças Tem que ter paciência com eles É isso que eles querem, pô Ele tá em pixel parado Esperando você abrir Tu vai sair e vai tomar só uma É, tem um ponto Confia, pô Não vale a pena Esse policial tem que jogar Na inteligência com eles E jogar o quê? Digo, tipo É difícil explicar Mas não é dessa forma Que você tá pensando Digo, tem que agir Na inteligência contra eles Entendeu? Música e Rusha? Se fosse um tabuleiro Ai, caralho Uma Música e Rusha Nossa, mano Vou lançar Cheguei Da pista agora Não para do meu lado Meu Deus Isso aqui é o 1-5-7-3-D-M 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 Cheguei da pista agora Não para do meu lado Não entra nesse carro E ele ir na roupa Não, 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 não Cadê? Essa não é essa? Não é essa? Tá brincando É isso aí Porra, você vai amassar esse cara, velho. Tinha cuidado só um, mano. Não tem paciência, velho. Pô, de bombo. Podia ter feito o hat-trick ali, né, velho? Ia ser conteúdo, mano. Agora pronto. Agora pronto. Quem que foi que deu a ideia da música aí, mano? Tava apostando contra? Tava apostando contra? Já fala, mano. Quem deu a ideia tava apostando contra. Tá na cara e eu fui no embalo, né? A Thay vai morrer, não vai? Ela falou que ia assumir a bronca. Eu não vou ruxar dele. O corinho é imperativo. Eu só preciso ser mais paciente possível. Não, 100%. Ele que venha, meu patrão. Eu não ruxo nesse cara. Eu não ruxo nesse cara. Triste demais. Era meu hat-trick pra gente... Oh! Meu. Eu acho que a vida é meu. Ai! 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 Eu não sei. Pede ponto, meu chat! Pede ponto! Ai! O cara tomou só uma, meu fiado. Eu adoro Ai mano, eu sou muito, muito bom O que a gente faz da funda agora? Tem que salvar a menina Coitada Nossa, eu tô com epinefrina aqui Eu não tomei uma bala Mano, eu vou te falar Ainda bem que ela tava aqui Porque ela falou assim que se garantia Se não fosse ela aqui tinha chance de dar merda Mano, se não fosse ela Acho que a gente teria perdido Ela falou assim, se liga caralho Eu me garanto aqui Eu só escutei um barulho e foi pá Mais nada, não escutei mais nada Aquele cara foi a mesma coisa Só escutei pá Já era, corpo tirado do chão Agora sim Que benção Que benção Ah mano, GG Por incrível que pareça Tem que ver a bala que o primeiro tomou O primeiro tomou uma bala tão cabulosa O bom trabalho Valeu, valeu Ô, me traz uma moto aqui, ó John Consegue? Ó, quer... Quer levar esse cache aqui? O que você acha? Ó, claro É, era só o dinheiro É o saco pra você levar o dinheiro Poxa Ué, cadê ela? Não, 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 não sei Foi embora? Poxa, nós aqui esperando ela Ela foi embora Olha ali Bora hospitalzinho Recuperar as duas Caramba Olha, olha Olha o que deu de cabeça Nossa, a cena foi tão rápida Que eu não consegui nem te ajudar Só escutei o estalo Cara O estalo do chicote Não deu tempo nem de eu flicar, cara Não deu tempo nem de eu Fazer nada, mano Boy Mas tá bom Mas tá bom, olha lá Fica tranquilo Eu te carrego Deu um buff, não? Deu um buff Que buff? É, mano Pra tu ter matado dois A Thay saiu lá da munência Falando Milagre, viu, galera Milagre Milagre é porque eu custo a fazer Mas normalmente quando eu faço Eu levo todo mundo O milagre foi que dessa vez Eu só levei dois Normalmente eu levo todo mundo Ah, tá Tudo bem É que aquela porta ali A galera apelidou de Levi Porque normalmente Quando eu fico naquela porta O bicho tá solto, viu Nossa, perigoso demais Eu naquela porta Passa nada Passa nada Opa, boa noite aí, galera Você já pegou a imagem aí, doutor? Comprimidinho ou não? E aí, doutora Já sim Precisa pagar também? Qualquer coisa eu posso E aí, é triste, né, doutor? E a desvalorização dos médicos aí, né? Não, toma valorização aí, doutora Não, não precisava pagar não, doutor A gente precisa que vocês continuem sempre aí Doutora Oi Eu não peguei não, não peguei não Eu não peguei não Deixa eu voltar aqui Oxi, peguei não? Qual que é o nome do senhor? Levi Lanique, 22 anos, solteiro Ah, o senhor quer a casa com a minha ex-mãe, não? Caralho, seu Deus Se sua mãe foi a que pegou fogo no casamento, ué Porra Vai com Deus, aquela É, tu tem algum tipo de alergia? Ex-mãe por que? Ela não é sua mãe mais, não? Não, ela me largou Hum, que pena Quer se vingar? Eu não Deus me livre Ah, boa, 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 doutora É, tu tem algum tipo de alergia? Não, não Tá O que tu tá sentindo? Ah, doutora, sabe como é que é, né? Tive que buscar algo que não era meu ali Acabei saindo um pouco ferido Perfeito Tu tá sentindo dor aonde, moço? Eu tô sentindo dor aqui perto do ombro Perfeito Eu vou tá dando uma olhada aqui Tá vendo que você tá só com alguns Alguns arranhões, assim Raspões de bala, pelo visto, sabe? Uhum Vou tá fazendo um curativo aqui no senhor E já você vai sentir melhor, tá bom? Tá bom Ô, doutora Chegou o remédio, tá melhorando? Os meninos ali, é tudo meu filho ali Você consegue atender eles Somos assim que o pai deles tá aqui? Manda um abraço Que filho? Qual que é? O oficial ali Bebezinho Pode chamar de bebezinho Fala que o pai dele tá aqui Você tá vendo a moça aqui? Não acreditava Irmão The life is a snake The life is a snake Mano, agora a primeira bala Juro pra vocês Foi uma bala Hostil Hostil Cara, tomar aquela bala ali Toma, 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 toma Prepara aí Que daqui tu tem Tum aqui já Tomou só um teto Tum aqui já A bala que esse cara tomou, véi A bala que ele tomou Vai falar que essa bala Vem da onde? Ó Já foi no C aí Mano, acho que ela já tomou, tá? Já tomou tomando Meu Deus, Coringa Só você, mano Coringa, por favor, mano Não deixa esse cara Passar batido não, irmão Vai brotar na tela Tome, então Foi um aqui já Tomou só um teco Olha aí Aí o outro veio, né? Não, não vou deixar barato assim não Vou cobrar Eu vou cobrar Não vou deixar barato Aí o cara me vem Nessa velocidadezinha Tomou só um teco também Não tem como Foi o outro também Tomou só um teco Que isso, moleque Moleque Os cara aqui tem que ser investigado, viu? Pode puxar o vod desse cara aqui E investigar ele Que ele não tá puro, não Atrasado aí, mano Ô papai Tá falando aqui Nós iremos ser o filho Paga a pensão, pai Paga a pensão aí, velho Vou te acionar na justiça Pela pensão, viu? Paga a pensão Chega, meus filhinhos Chega aqui que eu vou dar Uma pensão pra todo mundo Não, então Dá uma pensão aí 169 Tô esperando 169 aí, mano Não, sem Você tá de sacanagem Com a minha cara, velho Vai criticar Vou criticar, mano Vou criticar Tá de sacanagem, velho Filhinho, mas você tem que entender Uma coisa Condição de papai Não desrugem O amor é grande A condição é pequena Pai de merda do cara Vem cá Toma aqui, tá bom? Eu tô acertando aí também, viu, velho Toma aqui Ô papai, Deus te pague Muito obrigado, hein Fica tranquilo, meu filho Eu amo você, viu? Faz um bom trabalho Papai ama vocês Obrigado Um beijo Obrigado, hein, pai Obrigado Tchau Bom descanso aí na caminha Tá bom, papai? Um beijo aí Ó, ó Vê lá se não tem um filhinho de papai lá Que tá descansando lá na Munez Eu já falei que lá não é lugar pra descansar Descansa aqui no hospital Tá bom? Eu vou falar pra ele Descansar junto com o papai aqui, beleza? Tá bom Um beijo Ó, doutor Eu preciso esperar também de novo Que cancelo muito Olha aí Dei quando fica dormindo fora do lugar de serviço Passei lá na Munez Tinha um tan de Ah, o militante É o militante, né, pai? Não, militante não Militante não Militante não, mano Se você me chama de feio Eu não gostei Não vai cobrar, não vou pagar? Então vai ficar sem tratamento Como sou palhaça aqui Então ótimo Eu venho depois Passar bem, tá? Passar bem você também, viu, doutora? Eu, hein Eu posso? Vontade eu tenho, eu posso? Não, tu vai me passar a faca Sai fora Ai, desculpa Esqueci que vocês são polícia Não é vagabundo não Boa noite, viu Bom trabalho pra vocês Como é? Como é? Como é? Olay, você parou no tempo, Olay Verdade é isso? Mas dá um problema, doutora Dependo 400 mil Aí é culpa sua, doutora Porque com todo o respeito Vocês recebem bem mais que nós Eu vou supor E esse jaco da Laude gostou? Parou no tempo, um tempo aí, Olay Meu cu Meu cu Você cobra tratamento Rapaz, o papo ali tá pra frente Ah, então pronto Só funcionário público, entendeu? Só funcionário público, entendeu? Ué, mas ali você cobrou Dos dois ae, você cobrou, eu tenho certeza Vocês todos deveriam Pagar tratamento Porque a gente não trabalha de graça, não Boa noite Ué Maravilha, doutora Maravilha, doutora Quando vocês não conseguirem fazer Sustentar os bagulhos aí Não ajuda mais não, também Matouco, até você terminar de falar Você viu que ela já tinha saído Você tem que ensaiar isso aí direito Pelo amor de Deus Matouco, pentei Não, mas tudo é importante Essas frases de impacto Você tem que soltar ela rápido Se você começar Tipo É que ela vai embora, mano Não fica legal pra você, entendeu? Cusão Você tem que contar gago aí Como que é? Você tem que contar gago Já fala, cusão Irmão, vou te falar a verdade É muito bom ouvir vocês aqui no hospital E não ter que vir na cadeia, sabe? Porque lá normalmente eu tô sendo escrachado Demorou, Bruno Beto Descrachado Fala assim como é o papai Não fala assim não Agora foi louco Aí não demorou Agora você amassou Fechou, Bruno Beto Valeu, valeu Olha, eu vou mandando Quadradinho para vocês Eu tô aqui com o Dinho Ele é meu freguês E esse simulacro aqui de uma árvore Doutor Airsoft Tava treinando Airsoft Vambora, vambora Que desculpinha mais farrapada, hein, mano Eu acho que já reclamando Todo dia eu reclamo essa bosta Valeu, hein, policiais Tamo junto É, um lixo Valeu, valeu Que o sol te ilumine, hein Que o sol te ilumine Ele vai me embancar Tô passando foda Opa, galera Opa, doutora Vem cá, doutora Onde é o seu passaporte, doutora? Psss 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 Um minuto, gente Que o afichador tá meio Pronto Pô, tamo junto, hein Manda um abraço pra sua mãe lá depois É homem livre Cês brigaram, foi? Cês brigaram? Olha, gente Cê e ela A gente ficou roubo Com você? Uhum Oxi E tu tá com ele hoje em dia? Que porra, essa Graças a Deus Graças a Deus Pera Eu tô com ele como pai, né? Logicamente, né? Lógico. Eu namoro o doutor Gabiru. Quem? Doutor Gabiru. Ah, você namora o doutor Gabiru? Uhum. Doutor Gabiru é bom demais. Então, beleza. Manda um abraço pro seu pai lá, hein? Passa ódio com sua esposa aqui. Obrigado. Por isso que é virgem. Eu vou de X, mano. Mano, você tá louco, viado? Você vai pra onde? Vou dormir, filho. Irmão, tá um frio no caceto, já. Tá maluco. Não vou passar o número do Petrus. Não vou passar o número do Petrus. Nossa, vai ter que armar. É, vai ter que armar. Tá maluco, eu vou passar o número do Petrus. Tá agadando, né, Pablito? Caralho, Manoel. Tá com muito, então, você no bolso, é? Como que é? Tá com muito. Dando pensão pra todo mundo. Você é louco? Anda igual um prefeito na cidade, né? Eu vou te falar, tô doido pra arrumar um motivo pra eu não conversar com mais ninguém. Guardar numa caixa, entendeu? Daí tu vai meter chifre nesse motivo aí ou o quê? Tô fora, tô fora. Se for pra pular seca, fazer qualquer bagunça, eu faço agora que eu tô solteiro, né não? É, concordo com você. Concordo, mas pior que eu tô nessa também, ô Levi. Tá nada, o problema do Bobo é achar que todo mundo é esperto. E o problema do esperto é achar que todo mundo é bobo. Tá pra tudo aí. Esse papinho tinha, tô sete meses sem negócio. Vai levar pra cima de mim. Oxi. Ai, que uai, cara. Cara, você me viu aqui durante todo esse tempo? É, mas você sumiu, né? Se você tivesse aí, talvez a história seria diferente. Agora eu vou te falar a verdade, viu? Ah, fala aí pra mim. Essa praça, esse horário aqui, ela normalmente fica mais agitada. Então tu que é o chefe da Thay, que eu fiquei ouvindo falar esses dias tudo. Gostou, gostou? Tá com muito. Tô com patá, colar. Inclusive, se você tá com essa mãe, me manda ela aí antes de alguma merda. Peraí, deixa eu te mandar. Boa. O que você ia? Tá. É pra te proteger de qualquer tipo de coisa. Sim, sim. Gostei, gostei. Tipo assim, se alguém te abordar, tu não tem nenhum tipo de passado errado, entendeu? Peraí, você nem precisa, né? Que você não deu um tiro. Boi, tu vai jogar na cara, é boi. Boi, tu vai jogar na cara. Boi, tu não dá nem um tirinho, velho. Boi, tu vai jogar na cara, boi. Boi, tu vai jogar na cara, boi. Só um adendo aí mesmo. Da próxima estratégia de te jogar na frente ali, ele ia dar mais certo. O limite de sete meses atrás, o limite de sete meses, eu não conseguia roubar uma casa. Tá vendo? Agora eu já tô roubando até a munició. Eu que tive que bater no peito. Um a um, então. Eu que tive que bater no peito. Tamo kit. Pronto, boy. Pronto. Tamo kit. Isso aí. Fechou. Ok. Cara, mas... Desde aquele tempo, já vi que tu não mudou porra nenhuma. Como assim, velho? Olha que dia que você me vê na praça parada, trocando ideia. Tu virava pra mim e falava assim. Oxe, tu vai falar do meu sotaque, caralho. Eu gosto, eu gosto. Tá tranquilo, tá tranquilo. Foi mal aí, viu? Vai me xingar também? Pô. Tu virava pra mim e falava assim. Nossa, odeio homens. Nossa, não sei o que. Odeio homens. Por que a minha lanterna não tá funcionando, meu chat? Só faltava virar e falar que eu odiava cólica, esses negócios tudo, tá ligado? Pagada a alguém. Aquele tempo lá, eu vou te falar, viu? No meu orgulho, não. Tá foda. Tu é boyceta? Pô, mas esse negócio de boyceta me pega muito, velho. Tem um 20 que toque hoje, que é um boyceta, uma pipoquinha e quem mais competir numa corrida de mole? No WhatsApp, no Metrozap aí, 500. Ô, Lai, tu tá com ciúme? Ciúme do quê, pô? Nunca nem beijei na tua boca, vou ter ciúme de tu. Então, é que você fica dando uns adentos que eu não sei se tu tá querendo beijar minha boca pra ter motivo ou não. Tô querendo é construir minha vida, Levi. Eu não tenho mais tempo pra ficar... De mimimi não, né? Tá certo. De mimimi, de gadação, de não sei o quê. Não é à toa que eu não aparecia por essa praça aqui há, sei lá, seis meses, né? Bom dia, né? Voltei agora, mano. Ah, seis meses. Voltei agora, pô. Tá certíssimo, Lola. Tu tinha me visto aqui, por aqui, antes? Não tinha, pô. Não tinha. A Thay te viu ali, né? Falou que tu tava aí até seis da manhã na praça. Então, foi o dia que eu apareci. Daí eu vi tua postagem aqui na praça, comentei. Olha aí, olha aí. Tu me mandou uma DM. Aham. Peraí, eu te mandei a DM? Mandou. Será? Mandou. Você mandou. Mandou. Quer que eu veja o quê? Veio. Quer que eu veja? Veio. Olá, esse comentário foi snobando porque você tá casada e venceu, é? Não é porque tô pobre que tô mal, Vitória. Eu vejo. Não, peraí. Então, tá aí o motivo. Você comentou alguma coisa minha que eu não tenho ideia do que é, porque não fala a data. Ah, deixa eu ver aqui. Vou ver agora, pô. Eu que tô lá fodida aqui. Não tenho emprego, não tenho nada. Não tenho um real no bolso. Não tenho um combo. E eu que tô snobando, pô. Tá, eu já tô. Eu vou dormir agora. Tá vendo? Ó, eu falei assim, comentei assim. Você é louco? Quem diria que o cara que trabalhava de ônibus cresceu na vida? Tá vendo? Não foi snobando. Foi, tipo assim, aplaudindo o teu progresso, tá ligado? Porque eu vi você lá, no ônibus. Você tava lá no busão, né? Quando tudo era mato. Quando tudo era mato, quem que tava lá? Era eu, não era? Mas quem tava lá quando tudo começou... Ô, Lai, o papo tá muito bom. Mas eu vou lá dormir então, hein? Beleza, Levi. Tamo junto, viu? A gente se vê. Valeu aí. Beleza. Top. Top, viu? Gostei muito do dia aí com você. Me chamei para mais. Vou chamar. Tamo junto, hein? Beleza. Vou esperar a sentada. Fechou, pode esperar. Pode esperar. Top demais. Top. Beleza. Beleza, gente. Vai ser até o fechou. Valeu. Valeu. Já foi melhor. Ô, galera. Esse negócio não é pra mim não, mano. Vai pro quê? Quando eu tô com sono, então. Ô, e aí, hein? O que fazer agora? Acho que eu vou... Vou de John Batch, eu acho, mano. Vou de banquinho aqui, hein? Vocês pegam a banquinha agora? Banquinha top. Beleza. Beleza.